A primeira viagem internacional de Lula no seu terceiro mandato tinha o objetivo de marcar uma espécie de retorno do Brasil à cena mundial, mas também acabou marcada por polêmicas nas relações com os países vizinhos. Eu sou o Leandro Ponto, o Mercosul em risco. A escolha desses países como destino para a primeira viagem internacional de Lula foi uma forma de demonstrar que as relações com os vizinhos de Mercosul serão prioridade para o governo. Mas a viagem acontece num momento considerado crucial para o futuro do Mercosul. O Brasil, a Argentina, Uruguai e Paraguai em 1991. E uma das suas principais regras é aquela que impede os seus membros de negociarem acordos comerciais alfandegários com outros países de forma isolada. O presidente do Uruguai, Lacadipo, disse em uma entrevista que seu país pretende continuar a negociar com a China e criticou o Mercosul, dizendo que o bloco seria a quinta região mais protecionista do mundo. Depois do encontro com Lacadipo, Lula disse que entende as demandas do Uruguai e prometeu acelerar o processo de implementação do acordo entre o Mercosul e a União Europeia. O possível acordo com a China envolvendo todo o Mercosul. A segunda polêmica é o plano da chamada moeda comum. Lula já chegou em Buenos Aires no início da semana em meio a uma confusão em torno disso. Tudo começou depois que o ministro da Economia, Sérgio Massa, disse em uma entrevista ao jornal britânico Financial Times que o Brasil e a Argentina estavam trabalhando em uma moeda comum. A solução da moeda poderia criar o segundo maior bloco monetário do mundo, atrás apenas da zona do euro. Isso levou a rumores de que essa moeda poderia substituir o real e o peso argentino, o que o governo brasileiro correu para desmentir. Nos bastidores, o governo brasileiro avalia que o anúncio truncado do governo argentino se deve às proximidades da União Europeia. Eles disseram que uma moeda comum nos moldes do que está sendo estudado é diferente de uma moeda única, como o euro, por exemplo, que substituiu as moedas da maior parte dos países da União Europeia. Com autoridades brasileiras, a ideia que está sendo estudada por técnicos dos dois países é criar uma unidade de referência para que Brasil e Argentina possam fazer trocas comerciais sem recorrer ao dólar americano. A ideia é driblar, de alguma forma, a dificuldade da Argentina, que vive uma situação financeira difícil há muitos anos e tem dificuldade em obter dólares para as suas importações. O que nós estamos tentando trabalhar agora é que os nossos ministros da Fazenda o que queremos trabalhar agora é que nossos ministros da Fazenda cada um com sua equipe econômica cada um com sua equipe possam nos fazer uma proposta de comercio exterior e de transações entre os dois países que seja feito em uma moeda comum a ser construída com muito debate e com muitas reuniões. A terceira polêmica da viagem envolve o financiamento do BNDES. Lula anunciou que o BNDES pode voltar a financiar obras em países estrangeiros. O BNDES no exterior foi alvo da Operação Lava Jato e foi bastante criticado por adversários de Lula que o acusavam de repassar dinheiro do Brasil para ditaduras na América Latina e na África. Os financiamentos estiveram na mira de investigadores brasileiros depois que delatores de empreiteiras como Aldebrecht afirmaram que pagaram propina para obter contratos em países estrangeiros que tiveram obras financiadas pelo BNDES. Em Buenos Aires, Lula defendeu o retorno dos financiamentos ao falar sobre a possibilidade de que o banco forneça recursos para a conclusão de um gasoduto interligando a Argentina e o Brasil. O montante do financiamento pode chegar a pelo menos 3 bilhões de reais.